E agora chegou aquela hora de conferir os destaques do Esporte Cultura de hoje com ele, Cleven Pena, que já tá por aqui. Boa tarde pra ti, Cleven. Foi jogaço do Paissandu fora de casa, né? É verdade, Helta. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos. Um jogaço que teve oito gols, tá? Oito gols aí nessa vitória do Paissandu. A primeira do Papão fora de casa. O Paissandu venceu a equipe do Ituano por 5 a 3. Uma vitória aí, né? Que carimbou muito bem aí o Paissandu, que tinha um dos piores ataques da Série B até este jogo. E aí já o Paissandu chegou aí a 11 gols total na competição. O Paissandu, como eu falei, conseguiu, já, Helta, a primeira vitória fora de casa na Série B. O Papão já tenta aí se distanciar mais ainda do Z4, que é a zona de rebaixamento da competição. Bons ventos que também estão soprando lá pelo lado do Baenão, né, Cleven? Ah, com certeza. Até porque o Remo voltou a vencer na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Essa que foi a primeira vitória, Helta, sob o comando do técnico Rodrigo Santana jogando em Belém. Então, teve um público aí, pouco mais de 4 mil pessoas, e o Remo conseguiu essa vitória por 1 a 0. Venceu por 1 a 0 a equipe aí do Ipiranga, né, Ipiranga, que teve também o Anderson Shoa, ex-jogador do Clube do Remo, Edson Cariús, outro ex-jogadores do Leão Azul Paraense. O Remo venceu por 1 a 0, gol do Ítalo, que é o artilheiro do Remo na temporada, com 7 gols. E o Ítalo que marcou o seu segundo gol aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora o Remo volta aí às atenções para o jogo da próxima segunda-feira contra a equipe do ABC, fora de casa. Mais um confronto direto aí do Leão, que agora está olhando para a parte de cima da tabela, que é o G8, que é o grupo de classificação na próxima fase da competição, já é, Helta? Cleve, isso deu uma tranquilizada na torcida dos dois times? Ah, com certeza, né, até porque voltar a vencer é muito importante. O Paissandu aqui, principalmente o Paissandu, né, porque venceu fora de casa, dá um ânimo a mais, né, dá uma força a mais, um fôlego a mais ao Paissandu nessa Série B, que é uma competição de extrema importância e muito difícil. Times bastante equilibrados aí, com orçamentos bem maiores que a equipe paraense. Já do lado do Remo, vai em busca aí também, é, tentar o Remo, que tem uma folha salarial alta e é para a parte de cima da tabela, buscando ali um G4 ou até um G8, claro, né, mas o Remo ainda segue aí melhorando, tem melhorado aí o seu desempenho com o comando do técnico Rodrigo Santana, já é, Helta? Mas eu sei que tem muito mais que vai rolar hoje no Esporte e Cultura. Dá aí mais uma pitadinha para a gente, Cleve? Pois é, outro destaque do Esporte e Cultura é que a gente foi conhecer uma paraense que vai representar o estado do Pará na seleção brasileira de boliche. Mas eu te conto daqui a pouquinho, logo no Esporte e Cultura, coladinho aí no JC1. Cleve, empena fazendo seus mistérios aqui com a gente do JC1. Obrigada, Cleve, a gente confere com você daqui a pouquinho.